Hoje nós vamos comentar o discurso do Lula para os seus correligionários, incluindo a equipe de transição. Um discurso muito revelador, o que vem por aí. E o mercado mostrou que não ficou nada satisfeito com o que ouviu. Nós vamos falar sobre a nota do Ministério da Defesa após o TSE ter se manifestado sobre o relatório apresentado na quarta-feira e a reação do ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver também o que disse um desembargador a respeito dos protestos promovidos por simpatizantes do presidente e o nome mais cotado para a direção da TV Brasil no próximo governo. Esses assuntos, agora, no Nas Redes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que estava calado desde que saiu para descansar da campanha eleitoral, perdeu uma ótima oportunidade para continuar calado. Só que ele não consegue. Ontem, durante uma reunião com pessoas que integram a equipe de transição e alguns correligionários, Lula abriu a boca e o mercado já reagiu. Dólar disparou 3% e a Bolsa perdeu 110 mil pontos após a fala dele. Que o Lula estava doido para furar o teto de gastos, disso aí ninguém nunca duvidou, né? Tudo indica que o novo governo vai apresentar uma proposta de emenda constitucional que permita ao futuro presidente furar o teto de gastos. E ele ainda quer excluir dessa regra o Auxílio Brasil, que vai ser rebatizado de Bolsa Família. O mercado financeiro recebeu muito mal esse discurso do Lula. O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali, disse ao jornal Estado de São Paulo que tirar os programas sociais do teto é a pior das possibilidades. Segundo ele, à medida em que você tira uma classe de gastos do teto, ele não passa a ter referência para frente. É uma alternativa que fragiliza muito a gestão da política fiscal. E depois de algumas declarações de petistas que participaram da equipe de transição, a gente percebe como todos eles estão muito distantes da nossa realidade. Eles pensam exatamente o oposto. Eles entendem que a medida é a mais viável entre as propostas que foram colocadas na mesa. Porque teria a vantagem da previsibilidade, apesar de influenciar juros e também o câmbio num primeiro momento. O que os economistas do mercado, especialistas em contas públicas, estão temendo é que justamente a ausência de um limite explícito vai servir de brecha para ampliações futuras da transferência de renda. E eu até acrescento, e de muitas outras transferências de renda. E se tratando de governo petista, essa preocupação faz todo sentido, né? O ministro Paulo Guedes adotou uma linha que vem dando resultados. Diminuiu impostos, aumentou a arrecadação. A gente passou a ter deflação em vez de inflação. As perspectivas de crescimento do PIB são reais. Mas, uma das minhas dúvidas é o que um governo petista vai fazer, por exemplo, com relação aos impostos que foram reduzidos ou até cortados. E também a esse fetiche de tornar a população mais pobre, cada vez mais dependente do governo, né? Porque é assim que eles pensam. A gente não tem ideia como as coisas vão ficar, principalmente o teto fiscal, né? Que hoje inviabiliza a maioria das promessas de campanha de Lula. E é por isso que quer enfiar aí o maior número de promessas possíveis na tal PEC Furateto. O que entristece e revolta quem acompanhou o desempenho econômico do Brasil e viu o esforço que o governo Bolsonaro fez durante a pandemia, fica preocupado. E tem toda razão para ficar preocupado. As receitas não recorrentes, que poderiam advir aí das privatizações, como aconteceu com a privatização da Eletrobras, com certeza não vão existir mais. E tenho uma outra certeza aí, né? Além de não privatizarem mais nada, as despesas com as estatais devem aumentar e muito, né? E olha que eu não estou nem falando dos prejuízos futuros que podem voltar ao dia a dia dessas empresas com uma gestão petista. Porque nós já vimos num passado recente e sabemos aí muito bem como é que isso funciona. É bom a gente lembrar que o processo de reestruturação do Brasil começou lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, com as primeiras privatizações. E essas privatizações ganharam força nos governos Temer e Bolsonaro. O que na realidade aconteceu foi uma soma de melhorias que infelizmente vai ser interrompida. E ninguém tem ideia dos estragos dessa nova equação que vai ser posta na mesa. Sob esse aspecto fiscal, a situação realmente é preocupante. Se esse novo governo não colocar a mão na cabeça e o pé no freio dos gastos, pode levar o Brasil à insolvência. E tem mais uma coisa, né? Mesmo depois de eleito, Lula até agora não deu sinais de quem vai estar aí na sua equipe econômica. O único sinal que ele deu foi a possibilidade de Fernando Haddad ser o próximo ministro da Fazenda. Olha, quando me disseram que o Haddad ia para a Fazenda, eu juro para você que eu pensei que ele tivesse sido chamado para aquele reality show do SBT. Mas, infelizmente, não foi isso. Mas vamos ver alguns pontos abordados pelo Lula no encontro com a sua equipe de transição e com parlamentares aí que ele anda namorando. Primeiro, a gente não pode deixar de mostrar o choro de Lula, né? Olha aí. Lula chora ao falar que a sua missão é acabar com a fome no país em encontro com aliados no Centro Cultural do Banco do Brasil. Eu acho que devem ter sido lágrimas de crocodilo, porque na época em que ele criou Mensalão e promoveu o maior assalto aos cofres públicos do país, andava muito sorridente por aí. A preocupação com os pobres foi zero, né? Mas quem conhece o Lula sabe que ele sabe jogar para a plateia. Ele fala de pacificação, mas com certeza nós vamos ver perseguições a opositores nunca vistas antes na história desse país. E ele deu uma palinha no discurso de ontem. Olha aí. Lula descarta Alckmin como ministro e parte para o ataque contra o bolsonarismo. E entre os ataques que ele fez, ele comparou Bolsonaro a Saddam Hussein ao criticar o relatório das Forças Armadas sobre urnas eletrônicas. Manchete foi Lula compara Bolsonaro a Saddam Hussein ao criticar o relatório das Forças Armadas sobre as urnas. Você aí, como eu, já não tem estômago para assistir esses discursos do Lula, né? Mas eu queria colocar um trechinho aqui do discurso dele para você observar o que ele disse e, sobretudo, seus semblantes, que de pacificador não tinha nada. Ódio puro. E depois a gente comenta alguns trechos. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral? Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras, contatos ao processo eleitoral de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República que é o chefe supremo das Forças Armadas não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente. não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. Foi humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante o tanto tempo acusou. Ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo? Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo? Seria tão fácil fazer como eu fiz duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso quando eu perdi as eleições? Pego o telefone e ligo, olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso como o Saddam Hussein morreu sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou o país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez a urna eletrônica que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. Ele continua mesmo, né? Acusando os outros daquilo que ele e os seus companheiros fazem. Quando ele fala que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro deveria pedir desculpas pelas fake news publicadas em sua campanha, ele está projetando aí no seu adversário as atitudes que ele deveria tomar depois dos absurdos que o seu assessor, o deputado Janones, publicou nas redes sociais, né? Esse é só um exemplo. Tem uma outra fala dele aqui que chamou a atenção. Bolsonaro não tinha direito de envolver as forças armadas para investigar urnas. É bom lembrar ao Lula que o Bolsonaro não envolveu as forças armadas nas eleições. Quem chamou a corporação para participar do processo foi o ministro Luiz Roberto Barroso quando era presidente do TSE. Só tem uma coisa, né? Se ele achava que a participação dos militares seria só de fachada, ele se deu mal. O outro trecho da fala do presidente eleito que eu quero destacar é o sentimento de gratidão do Lula pelo ministro Alexandre de Moraes. Afinal, foi um aliado de primeira grandeza durante a campanha eleitoral. Lula diz que Moraes é orgulho para o Brasil e critica manifestantes. Voltem pra casa. Ele só não reconhece os pecados que cometeu e poderia fazer isso também num gesto de grandeza pedindo desculpas pelo assalto do Mensalão e do Petrolão. As pessoas estão na rua porque não se conformam com a parcialidade de juízes de cortes superiores que acabaram interferindo de alguma forma no resultado das eleições. Vários jornalistas sérios já falaram sobre isso. E as pessoas foram pra frente dos quartéis porque não viram chances de serem ouvidas por um congresso refém desses mesmos tribunais que tem um covarde como presidente e nem por um supremo que não cumpre a constituição do país ignorando inclusive a existência do Ministério Público. Uma coisa é certa, Lula não vai ter moleza como teve nos seus primeiros anos de governo. A única chance dele não ter oposição é pedir ao seu herói orgulho do Brasil pra calar as pessoas ou continuar calando as pessoas cancelando suas redes sociais e implantando de vez a censura no país. Aliás, estaremos muito mais perto de virarmos uma Venezuela do que poderíamos imaginar. mas vamos para um outro assunto. O Ministério da Defesa entregou o esperado relatório de avaliação das urnas eletrônicas como a gente informou ontem. Mas a maneira como o ministro Alexandre de Moraes presidente do TSE se posicionou com relação a esse relatório não pegou muito bem. Ele disse que o relatório não apontou fraudes no processo eleitoral e que ele estava satisfeito com o relatório o que motivou aí uma nova resposta do ministro da Defesa por meio de uma nota. A nota informou que o relatório feito por técnicos do Exército não descarta a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas como noticiou a imprensa o presidente eleito Lula e o Tribunal Superior Eleitoral logo depois da publicação do documento. De acordo com a auditoria dos militares também não é possível afirmar que houve irregularidades nas máquinas. Deixou claro que a corte restringiu o acesso de técnicos do Exército ao Código Fonte dos Aparelhos que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação e também as bibliotecas do software das urnas. Em consequência dessas constatações e de outros óbvices no relatório não foi possível assegurar que os programas executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Esse foi o comunicado da defesa ao mencionar os testes internos de funcionalidade dos aparelhos. Só que depois dessa nota o ministro Alexandre de Moraes se pronunciou e disse Assunto sobre urnas acabou faz tempo diz Moraes sobre novo posicionamento da defesa No meu ponto de vista eu acho que faltou sensibilidade e humildade ao ministro para reconhecer que ele não divulgou como deveria o resultado da avaliação do ministério da defesa que tem colocações muito sérias a respeito do processo o que mais uma vez acaba aí acirrando os ânimos o ministro Alexandre de Moraes tem uma postura muito mais alinhada a um delegado de polícia do que para o ministro supremo ou de uma corte eleitoral isso o Brasil inteiro está vendo mas no Brasil as instituições estão deixando a desejar em matéria de representantes vejam o que disse essa semana um desembargador de Pernambuco eu quero é pau nessa direita idiota diz desembargador sobre protestos contra a Lula o nome dele é Bartolomeu Moraes Bueno do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco além de atacar os manifestantes dos protestos contra a vitória de Lula o juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco fez ainda apologia à violência disse o seguinte os babacas de direita estão rezando no muro dos quartéis pedindo a intervenção das forças armadas ele escreveu isso na terça-feira no seu facebook e completou é hilário eu quero é pau nessa direita idiota após uma grande repercussão e não era para menos o posto foi removido triste o Brasil que tem suas cortes superiores descumprindo a constituição e boa parte dos seus membros sem a postura adequada para o cargo adequada para o cargo e como o exemplo vem de cima o problema está começando a se espalhar para as cortes inferiores isso só tende a piorar juízes e desembargadores só deveriam falar nos altos fora deles boca fechada para terminar a partir de agora nós vamos começar a testemunhar os mimos que vão ser distribuídos àquelas pessoas que apoiaram o presidente eleito um deles é o jornalista Chico Pinheiro ex-jornalista da Globo é o mais cotado para assumir a TV Brasil no governo Lula é a TV Lula vai entrar no ar em janeiro de 2023 e do jeito que esse jornalista milita vai ser Lula lá e Lula por todo lado é capaz de virar santo em pouco tempo é bom avisar o Papa para já ir preparando a canonização tenha um bom dia Música Música Legenda Adriana Zanotto